E o endividamento das famílias da capital caiu em junho no último mês, segundo uma pesquisa da Federação do Comércio. A instabilidade financeira e a insegurança em relação ao futuro está fazendo o palmense ficar mais cauteloso, com o pé atrás na hora de gastar. Uma viagem dos sonhos. Ciro passou um mês na Europa durante as férias no início do ano. Ele se organizou, guardou dinheiro por seis meses e até comprou a passagem aérea um ano antes de embarcar. Só que a alta do euro acabou deixando a viagem bem mais cara. E quando ele voltou ao Brasil, começou a viver um pesadelo. Teve que atrasar algumas contas e daí pra frente, já viu, né? A dívida só cresceu. Os juros subiram muito, então acaba que você tenta pagar e não consegue, porque sempre vai vindo juros sobre juros e vai perdendo controle. Para reorganizar o orçamento, ele negociou as faturas do cartão de crédito e até vendeu o carro. E foi aí que ele conseguiu quitar as dívidas. Passado o sufoco, hoje o Ciro toma muito mais cuidado ao usar o cartão. No momento do seu aperto numa viagem, ou então de uma vontade sua, você certamente vai usar o cartão de crédito. E ele vai te trazer problemas depois, porque é um dinheiro que você está gastando e que você não tinha. E o Ciro não é o único que está fugindo das dívidas. Uma pesquisa da Fecomércio Tocantins mostra que o número de famílias endividadas em Palmas entre junho deste ano e o mesmo período de 2015 caiu quase 8%. E se compararmos junho a maio deste ano, por exemplo, a queda também é expressiva. Pouco mais de 3%. A população está mesmo bem mais cautelosa. Está indo devagarzinho. Graças a Deus, até agora não estou devendo nada. Pagando as contas e evitando o máximo de comprar de novo, porque está difícil. Não está dando para comprar como a gente comprava antes. Inflação está alta, está tudo muito caro. Estamos só diminuindo mesmo, que é o jeito. Para a pesquisa, foram entrevistados 500 moradores de Palmas nos últimos 10 dias do mês de maio. No total de famílias endividadas, cerca de 14% estão com as contas em atraso. Esse contador acredita que a queda no endividamento está relacionada principalmente à insegurança econômica. As pessoas não confiam em gastar porque tem medo de perder o emprego. O investidor não investe porque tem medo de perder dinheiro. E aí não gira. A pessoa deixa de comprar, o Estado arrecada menos, por sua vez, menos imposto, a Prefeitura também. Então é mais uma questão de confiança, de insegurança.